Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hora finalmente de começar nosso Bonsai de Romã a partir de estacas bem grossas, um calibre, praticamente um tronco de bonsai, sim gente, isso aqui é praticamente um tronco de bonsai, agora a gente vai transplantar e cuidar, e as menores também. Para quem acompanhou aqui o nosso último vídeo do canal, que a gente prometeu que ia começar os transplantes, a gente mostrou a saga de várias estacas, então não sei se você perdeu, link está na descrição, cardzinho aqui em cima, tudo que a gente já fez estaca, o que deu certo, o que não dá certo, o que talvez dá certo, e o que deu muito certo, Romã, Romã, Romã também está dando certo, tá? Amora, as amoras dão muito certo com estaca, inclusive pegou este galho gigante, que é o que a gente vai fazer hoje, transplantar ele para um vasinho e começar a nossa saga de um bonsai de amora com tronco grosso. Para isso basicamente você precisa de um pote, um vaso, recomendo fazer uma camada de drenagem mais simples, porque a amora, estou com Romã na cabeça, a gente adora Romã, né? A amora precisa de bastante umidade, senão lá seca fácil, então se você tiver inclusive um vaso maior que o meu, também recomendo, eu estou com falta de vaso, então vou ter que botar nesse vasinho aqui e cuidar bastante dela para não secar, é, é o último que eu tenho, preciso passar em uma loja e comprar, mas... Inclusive se você quiser ajudar o canal, sua contribuição é válida, qualquer pila ajuda, link na descrição, nossa chave Pix, que realmente eu estou passando por uns mal bocado de falta de coisa agora, ultimamente, é, muita coisa para cuidar gente, fui inventar de trazer um monte de planta para vocês, eu não dou conta, hein gente, tem um montão, agora vamos lá, qual que é o cuidado? Primeiro deixar crescer bem, né? Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, vou explicar de novo para quem perdeu, seis meses crescendo, olha o tamanho dela, bem grande e desenvolvido, que é para garantir que as raízes tenham efetivamente se desenvolvido e agora, inclusive, a gente tem que cuidar para não machucá-las, então a retirada da planta vai ser com bastante cuidado, essa parte inclusive é grande, eu vou pegar uma pá menor, para retirar até aos pouquinhos, sabe? Na mão, se for o caso, para retirá-la daqui sem machucar as raízes, principal cuidado. Olha só gente, estou tirando com cuidado e estou tirando as estacas que secaram, por que secaram? Porque não brotou, gente, depois de seis meses, com tudo isso verde, não adianta achar que vai brotar não, já era, tá? Então, estou retirando as que não secaram e você pode ver, em nenhum momento ela deu raiz, ela efetivamente não brotou, então não deu certo, isso aqui também não. Nossa taxa de brotação aqui foi de dois terços, ou seja, um terço não deu certo. Estamos retirando isso aqui também, sem raiz nenhuma, o que mais que não deu? Aquela pegou, essa aqui pegou, está brotinha, pequenininha, mais uma que não pegou, onde é que ela está? Será que eu contei errado? E eu não tinha visto que essa brotou depois? É impossível, gente, olha só, contei errado, três de doze não pegaram, então deu mais que dois terços. Interessante, setenta e cinco por cento, para quem gosta de matemática como eu, olha só, ou essa aqui não brotou? Ah, não, essa aqui não brotou, é, sabia que tinha contado certo. Depois eu tiro ela. Vamos continuar aqui cavando bem devagarinho, inclusive eu já posso aproveitar esse substrato e colocar no fundo do meu pote de transplante, já aproveito e embalo, e depois é só colocar uma terrinha por cima. A amora não precisa de grandes cuidados de substrato, então qualquer substrato de floreira já está bom, gente, não tem grandes segredos, principalmente nessa fase inicial de desenvolvimento. Vamos lá retirar ela com todo cuidado muito para não machucar as raízes. Olha só, agora se eu continuo cavando eu já vou machucar as raízes, tá? Então, para não machucá-las o que eu vou fazer? Eu vou molhar aqui e botar bastante água para ficar bem molinho, e a gente literalmente puxa a planta fora com todo cuidado do mundo. Todo cuidado do mundo. O cavalo ao redor, tá? Algumas raízes vão cortar, mas as principais estão ali, então não precisa se preocupar tanto. Até porque vai ter emarranhado algumas, né? Então, não tem muito o que fazer, algumas vão cortar mesmo. Mas, a princípio, não deve dar beola. Vamos lá. Dá para a gente dizer que pegou bem, né, gente? Olha a cor de raízes. Ops. Deu bastante raízes, como se pode ver elas são fininhas ainda, então todo cuidado. E é pouco para a gente colocar ela de volta aqui para o torrão, no nosso querido baldinho, bem devagarinho. Vou completar com o substrato normal e um cuidado adicional. Vou puxar um pouco para cima para deixar as raízes mais para baixo. E vou botar um pouco de areia de construção para ficar um solo mais arenoso. Então, vamos fazer um substrato com metade de substrato e metade de areia de construção. Tá aqui nosso substrato e daí você pensa, por que areia? Gente, para deixar o solo arenoso. Mais arenoso, o que facilita? Essas raízes são muito fininhas ainda, então elas precisam se propagar. Para isso, quanto mais arenoso, mais fácil para elas. Então, para elas crescerem, a planta realmente se desenvolver e pegar nessa transplante. Porque sim, infelizmente, a gente corre o risco de não dar certo. Então, né, faz parte da vida de quem está criando mudas destacas. Às vezes, na hora de transplantar, dá problema. Então, por isso que a gente tem várias, né? Mas, a grossa só tem uma, então tem que cuidar dela com carinho. Então, areia de construção, bora preencher e depois tem um cuidado final. Não fuja, porque tem mais uma dica muito importante para dar certo isso tudo. Tá vendo como fica bem arenosinho? E uma dica, tá? Eu dou batidinhas para deixar a terra bem firme e tirar os espaços vazios. Para quê? Para que a raiz fique bem firme, tá? Não fique espaço vazio e tal. Porque senão ela não tem... Ela literalmente foi retirada de onde ela estava. Então, se ela fica com espaço vazio, ela literalmente seca, porque ela não tem água, não tem nutriente. Então, deixe bem firme. Até porque se estaca, ó, ela fica meio bamba de novo. Então, até ela se enreizar bem, é bom você deixar a tela bem firme, para ela não se movimentar demais. Qual que é o cuidado adicional que eu falei muito imprescindível? Agora que a gente transplantou ela de lugar e que ficou um pouco torto, inclusive, depois a gente deixa mais firminho, mais reto. Se não, deixa ela aí crescendo. Paciência, no próximo transplante a gente deixa ela mais reta. É que isso aqui tudo vai cair. Sim, gente, ela vai morrer antes de brotar de novo. Então, a gente vai facilitar a vida dela. Que é fazer a desfolha. Então, a gente vai cortar estes galhos, que estavam grandes e bonitos, mas agora não estarão mais. E retirar as folhas. Vou deixar só algumas, só para eu ter um controle de se estão morrendo ou brotando. Aqui a gente corta também, tira as folhas. Não vou tirar estes galhos, porque eu quero que elas cresçam, mas por que eu estou tirando as folhas? Porque, caso contrário, a pouca energia que está neste galho, em vez de ir para as raízes se fixarem, vão vir para as folhas, para continuar a crescer a planta. Ela continua crescendo, mas as raízes não se desenvolvem, ela não se fixa e ela morre. Então, a desfolha é necessária para justamente a gente aumentar a chance de sobrevivência em um transplante. Então, você pensa assim, ah, mas está tirando das folhas, não vai fazer fotocintos. Gente, ela vai se recuperar e brotar rapidinho. Inclusive, brotando novas folhas, novos galhos. O que é importante para nós que queremos fazer bonsai, que tenha mais galhos para depois a gente escolher quais galhos vão ficar. Então, literalmente, gente, ó, desfolha praticamente total. Só deixei as duas pontinhas para ir olhando se ela não está, literalmente, se desvanecendo. Mas é provável que ela seque e morra também. Mas aí, pelo menos, alguns galhos ela está aqui, firme e forte. Mas, ó, todos esses galhos aqui devem iniciar a brotação. Depois que estiver brotando efetivamente, aí a gente toma um cuidado maior de escolher. Porque, por exemplo, aqui tem três galhos no mesmo lugar. Não vai ser os três que vão ficar bonsai. O que eu quero, na verdade, é que essa estrutura principal da planta fique firme. Quem sabe brote algo aqui em cima, nesse corte agora, no transplante. Senão, depois a gente escolhe os galhos para fazer o bonsai. Mas o principal cuidado, então, no transplante de uma amoreira é esse. Solo mais arenoso. Tem que ficar bem úmido. Ela gosta bastante de umidade. Então, regue de manhã, regue de noite. Só não encharque. Por isso a gente está usando um solo mais arenoso. Para garantir também que com chuva e tudo não encharque. Vou botar um potinho embaixo. Sim, cuidado com a dengue e chikungunya. Então, um potinho bem pequeno, mas que não crie mosquitos. Mas que fique em umidade. Porque se ela seca, aí o perigo dela morrer é grande. Então, ela gosta bastante de água amoreira. Não pode secar se ela se desidrata. Se tu começar a ver as folhinhas secando de desidratação. E é por isso que eu deixei as folhas. Não é porque eu vou ver se elas vão estar secando de mortas. É para ver se elas não estão desidratadas. Água, que senão ela morre. Espero que tenham gostado dessa dica. Espero que tenham aprendido conosco neste vídeo de hoje. Deixe seu joinha se gostou. Inscreva-se no canal para não perder a sequência. Inclusive a próxima sequência. Porque eu vou ensinar para vocês a fazer o caule grosso desse jeito. Com estes caules finos. Como? Se inscreva e acompanhe o próximo vídeo. Porque tem como fazer isso disso. Vejo você no próximo. Grande abraço do Ruba. Próximo vídeo aqui abaixo.